Bom dia pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? A nossa aula de ciências hoje, nós vamos concluir o capítulo sobre energia responsável, tá? Parte 4 desse capítulo. E o que nós vamos fazer na nossa aula de hoje? Nós vamos fazer a correção da página 303 e 304 e também resolver três questõezinhas que nós trouxemos, né? Para reforçar mais esse conteúdo, tá bom? Então vamos lá, vamos pegar aqui só o enunciado da questão 5, isso da página 303, ok? E nós temos aí um quadro, né? Que traz uma série de equipamentos com as quantidades, a potência e o tempo diário, né? Que é utilizado, que esses equipamentos são utilizados. E nós temos aí três perguntinhas, tá? A primeira delas, qual dos aparelhos transforma mais energia por segundo? Então na nossa tabela, você acompanha aí pelo seu livro, que nós temos o chuveiro elétrico representando uma potência de 6.500 watts, né? Então de todos os equipamentos que estão na tabela, esse é o que tem uma maior potência. Então a pergunta é, qual dos aparelhos transforma mais energia por segundo? Seria justamente o chuveiro elétrico, né? Porque ele tem mais potência e assim ele transforma mais energia por segundo, tá? Isso na opção A. Na opção B, nós temos aí qual é a energia mensal, ou seja, no mês de 30 dias, tá? Gasta pelas lâmpadas de 100 watts. Aí você vai lá na tabela, né? Localiza a lâmpada de 100 watts, na verdade são 3, né? E podemos através desse dado calcular a energia mensal, né? Gasta por essa lâmpada de 100 watts. Então a gente tem aquela formulazinha, energia igual a potência vezes o tempo, né? Nós temos a potência de 100 watts. Ó, aqui a potência de 100 watts. Para a gente transformar 100 watts para quilowatts, a gente divide por mil, tá? Que dá 0,1 quilowatts. Agora vamos calcular o tempo, né? Nós temos esse chuveiro, né? Desculpa, essa lâmpada, ela está ligada por um período de 4 horas durante 30 dias. Então a gente multiplica 4 horas durante 30 dias, eu tenho 120 horas. Então vamos aplicar esses dois resultados na fórmula. Então a energia é igual a potência, que é 0,1 quilowatts, vezes o tempo em horas, 120 horas. Então eu tenho que a energia é igual a 12 quilowatts por hora. Só que eu tenho 3 lâmpadas de 100 watts, não só uma. Se fosse só uma, seria 12 quilowatts por hora. Mas como são 3 lâmpadas, eu tenho que multiplicar esse resultado de 12 quilowatts por 3 lâmpadas. Que dá um total de 36 quilowatts por hora de energia gasta, certo? Então a resposta aqui na opção B, 36 quilowatts por hora. Item C, considerando que determinada empresa de energia cobra para cada quilowatts gasto um valor de 20 centavos, quanto deveria ser cobrado mensalmente, né? Levando em consideração um mês 30 dias nessa residência, pelo uso apenas dos chuveiros elétricos, né? Vamos lá para a tabela, são dois chuveiros elétricos, tá? Então voltando aqui a mesma fórmula, energia é igual a potência vezes o tempo. A potência do chuveiro elétrico é de 6.500 watts. Dividindo isso aí por mil, né, para transformar em quilowatts, eu fico com o resultado de 6,5, né? A casinha está aqui, ó, vírgula aí, anda 1, 2, 3, né? 6,5 quilowatts. O tempo, né, que esse chuveiro elétrico é ligado é 30 minutos, tá? 30 minutos vezes os 30 dias mensais. Então eu tenho um total de 900 minutos. 900 minutos eu tenho que transformá-los para hora. Então eu divido por 60, né, porque 60 minutos corresponde a uma hora. E daí eu vou ter o total de 15 horas, tá? Aplicando na fórmula, eu tenho dois chuveiros elétricos, tá? E aí eu vou ter a potência de 6,5 quilowatts multiplicado pelo total de horas, 15 horas. Então eu tenho que a minha energia é igual a 195 quilowatts. Isso aí é o valor em termos de quilowatts. Mas eu quero é o custo. Quanto vai me custar esse 195 quilowatts por hora? Então eu sei que a companhia, ela cobra por quilowatts um valor de 0,20, né? Ou seja, 20 centavos. E eu quero descobrir quanto, né? Então o meu X aqui é quanto eu quero saber em reais que equivale a 195 quilowatts. Então eu multiplico esse por esse, né? E eu vou ter o total do X. 0,20 vezes 1. Desculpe. 0,20 vezes 195 quilowatts eu tenho um total de 39 reais que vai me custar, né? Na minha conta de energia só dos dois chuveiros elétricos. Vamos lá agora para a sexta questão. A energia elétrica é necessária para ligar os aparelhos eletrônicos para produzir objetos, alimentos e automóveis. E até mesmo para extrair o petróleo que mais tarde será utilizado em fontes de energia. Sobre isso, responda. E tem A. Será que o consumo sustentável de energia está relacionado somente com as atividades residenciais? Gente, essa resposta é pessoal, né? Mas eu coloquei aqui uma dica para vocês, né? Será que isso é só com as atividades residenciais? Não, né? Existem muitas outras atividades que podem ser utilizadas por indústrias que podem utilizar a energia de uma forma mais sustentável, certo? B. Será que apenas diminuindo o tempo de banho resolvemos os problemas relacionados ao consumo energético? Também não, né? Existem outras formas de também diminuir esse consumo. Como, por exemplo, pintar casas de cores mais claras, né? Deixar os ambientes mais iluminados, aproveitando a luz do sol. Ambientes com maior... Em vez de janelas de madeira, né? Janelas de vidro. Que isso aumenta também a luminosidade, certo? Agora nós vamos aí para a página 304. Nessa página 304, a gente tem um quadro só para completar esse quadro. Ele diz o seguinte. O consumo de energia elétrica é medido pelas companhias distribuidoras. Compram energia das usinas, tá? É medido pela potência elétrica, cuja fórmula é P é igual a energia sobre o espaço de tempo. Essa potência elétrica, ela é o fator de eficiência dos aparelhos elétricos. E as companhias distribuidoras cobram dos consumidores em reais, né? Por quilowatts. Então, cada companhia, ela tem sim um valor, né? A ser cobrado por quilowatts na conta de energia, tá? Bom, agora eu trouxe para vocês aqui algumas questões que não estão do livro, tá? Mas que ajudam a gente a compreender melhor esse conteúdo. Vamos lá. Primeira questão. Então, sabendo que um quilowatts custa 42 centavos, qual é o custo de energia elétrica consumida por uma lâmpada de potência igual a 80 watts, acesa 7 horas por dia, durante um mês de 30 dias, tá? Então, vamos lá. Nós temos alguns dados, né? Nós temos a potência dessa lâmpada, que é 80 watts. Para transformar em quilowatts, eu divido por mil. Então, 80 dividido por mil dá 0,08 quilowatts. O tempo. O tempo são 7 horas, que ela fica acesa por dia, durante 30 dias. Então, eu vou multiplicar 7 horas por 30 dias, que eu tenho 210 horas, tá? Isso aí, durante 30 dias. Logo, a energia elétrica gasta em 30 dias, é... Vou usar aquela formulazinha novamente. Energia é igual a potência vezes o tempo. A energia, eu já tenho o valor da potência, que é 0,08 quilowatts, multiplicado pelo valor de horas, 210 horas. Então, eu tenho a energia elétrica, né? Gasta por essa lâmpada, tá? De 16,8 quilowatts por hora. Eu quero saber o custo, né? Quanto é que vai me custar essa lâmpada estar acesa nesse tempo, durante esse período de 30 dias. Então, eu tenho o valor da tarifa, que a questão já me dá, né? O que 1 quilowatts custa 42 centavos. Eu multiplico por a energia gasta por essa lâmpada, que seria 16,8 quilowatts por hora. E daí, eu vou ter em reais, né? O custo dessa lâmpada acesa, 7 horas por dia, durante 30 dias, vai me custar, na minha conta, 7 reais e 5 centavos. Ok? Então, vamos lá. Segunda questão, né? Determine a energia consumida mensalmente por um chuveiro elétrico de potência 400 watts em uma residência, onde vivem 4 pessoas que tomam diariamente 2 banhos de 12 minutos. Dê sua resposta em quilowatts por hora, tá? Então, nós temos aqui, voltando, lembrando a equação, né? Energia é igual a potência, vezes o espaço de tempo. Então, eu tenho 4 pessoas naquela casa, que tomam cada uma 2 banhos por dia. Então, eu vou ter um total de 8 banhos naquela casa por dia, né? 8 banhos de quantos minutos? De 12 minutos. Então, 8 vezes 12, eu tenho um total de 96 minutos, tá? Que vai equivaler, isso aqui, quando eu vou dividir os 96 minutos para converter em horas, eu vou e divido isso aqui por 60, né? Porque 60 minutos correspondem a uma hora. Então, eu tenho um total de 1,6 horas, tá? Aí, eu vou agora aplicar na fórmula, né? A potência é igual a 4.000 watts, dividido por 1.000. Eu tenho um valor de quilowatts. Então, quando eu pego esse valor de 4 quilowatts da potência, multiplico pelo tempo em horas, 1,6, durante os 30 dias, tá? Durante os 30 dias, eu tenho um valor de 196 quilowatts. Observe que eu quero a resposta em quilowatts, certo? Então, primeiro passo, 4 pessoas com 2 banhos, eu tenho 8 banhos, multiplicado por 12 minutos, cada banho eu tenho um total de 96 minutos. Convertendo os 96 minutos em horas, eu tenho 1,6 horas, tá? Convertendo a potência de 4.000 watts em quilowatts, eu vou dividir isso aqui por 1.000. Então, eu tenho a potência de 4 quilowatts. Aplicando na fórmula, eu tenho energia é igual a potência, que é 4, vezes o tempo em horas, que é 1,6, vezes os 30 dias. Dá um total de 192 quilowatts por hora, tá bom? Então, vamos agora para a terceira questão. Em uma época de intenso calor, um aparelho de ar-condicionado com potência de 1.500 watts ficou ligado por mais tempo, chegando à marca mensal do consumo igual a 7.500 watts por hora. Determine por quanto tempo esse aparelho ficou ligado por dia. Agora, eu não quero mais energia e eu não quero mais a potência. Eu quero é o T, que é o tempo, tá? Isso porque eu vou ter esses outros valores que eu vou poder resolver a questão, tá? Então, voltando, a energia, né? Aquela formulazinha igual à questão anterior, então, a energia é igual à potência, vezes o espaço de tempo, o tempo. Nós temos aqui a potência, né? De 1.500, que é a potência do equipamento, né? Do ar-condicionado. E eu tenho a potência de 7.500 watts por hora, que foi a energia consumida. Então, eu tenho a potência, o P, tá? Eu tenho o P e eu tenho a energia, que é 7.500 watts. Então, agora eu quero descobrir, aplicando na fórmula, o quê? O ΔT. Então, a energia, né? Que é do aparelho, tá certo? 7.500 é igual a 1.500 vezes o ΔT. Daí, eu tenho o ΔT, que é o tempo, né? Que vai me dar um total de 5 horas. Então, quanto tempo esse aparelho ficou ligado por dia? 5 horas. Bom, e tarefa de casa, né? Estudem, tá? Os capítulos, estudem direitinho o conteúdo e a agenda segue para vocês complementar. Tá bom? Tchau, tchau. Tenham todos um bom dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.